Leia as acusações. Doutor Jumba Jukiba, cientista-chefe da indústria de defesa galáctica, este conselho está aqui para acusá-lo de ilegalidades em genética experimental. O que o senhor alega? Inocência! Minhas experiências são só teóricas e completamente apoiadas da legalidade. Temos informações de que criou uma cobalha. Criei uma cobalha? Mas seria uma latitude responsável e antiética? Eu nunca... Nunca iria... Podia bater uma. O que é essa monstruosidade? Monstruosidade? O que está diante de nós é o primeiro de uma nova espécie. Seu nome é Experiência 626. Essa abominação é o produto fálido de uma mente degenerada. Não há lugar para ele entre nós. Comandante Gantú, pode levar. Com prazer. Desconfortável? Isso é bom. O conselho o banil. Exile o Nani desde um asteroide. Então relaxe. Aprecie a viagem. E não tente sair daí. Comandante no convés. Aprecie a viagem. Aprecie a viagem. Aprecie a viagem. Se inscreva no canal.